O presidente interino da Câmara Municipal de Nova Lima, Claudinho Valle, divulgou no final da tarde desta terça-feira um parecer jurídico informando que não haverá realização de reuniões ordinárias ou extraordinárias para discussão e votação de projetos de lei até a conclusão do processo jurídico que envolve as eleições da Câmara Municipal. Porém, Claudinho disse à equipe da TV Banqueta que acredita que o impasse das eleições será resolvido nos próximos dias. Portanto, segundo o vereador Claudinho, o projeto de lei que regulariza e prorroga a remuneração do incentivo à docência durante a pandemia será aprovado pela Casa Legislativa e, consequentemente, os professores receberão o pagamento retroativo dos 20% de gratificação sobre o salário base, ainda segundo o Claudinho, a prefeitura de Nova Lima informou a ele que para o pagamento do incentivo à docência entrar na folha de salário dos servidores públicos, referente ainda este mês de março, o projeto precisa ser aprovado até o dia 15 de março. Esse foi o Notícias da Hora. A qualquer momento estaremos de volta com mais informações. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho